Sou Isamara da Silva, filha de Dona Ritinha e seu Bequinha, ambos feirantes em Cândido Salles, cidade pequena no interior da Bahia. Meus pais tiveram cinco filhos, eu, minhas duas irmãs, meu irmão mais velho e outro irmão que morreu logo após o parto. Todos nascemos em casa, sem acesso ao hospital, pelas mãos de parteiras da região. A história que vou contar agora é cheia de primeiras vezes. Quando o Bolsa Família foi anunciado, em 2003, lembro das muitas vezes que manhã foi à secretaria verificar se havíamos sido incluídos no programa. Eu a via voltar triste, pois só ela sabia a dor que era ver um filho pedir um caderno e não ter condições para dar. Lembro que fiz até pedido na fitinha do senhor do Bom Fim para que manhã recebesse o Bolsa Família. E guardo com carinho na memória o dia que ela chegou em casa com os olhos brilhando de alegria, trazendo a notícia que havíamos finalmente conseguido benefício. Pela primeira vez na vida, manhã conquistou o direito de administrar uma renda. E com toda a sabedoria de uma mulher nordestina e sertaneja, investiu como podia em nossa educação. O ano era 2006. Eu tinha dez anos, minhas irmãs doze e quatorze anos. E foi a primeira vez que fomos a uma loja comprar material escolar. Pela primeira vez, podíamos comprar cadernos de capa dura e lápis de cor. E digo com muito orgulho que esse foi um dos dias mais felizes da minha vida. Sempre gostei de estudar, mas foi a partir desse momento que passei a enxergar o estudo como uma possibilidade na minha vida. E comecei a nutrir secretamente o desejo de um dia entrar para o ensino superior. Um dia, vendo como eu me dedicava aos estudos, manhã disse assim, Minha filha, você é tão estudiosa, eu espero que um dia você se case com um professor. E eu, com toda a inocência da infância, respondi a ela, Mãinha, não vai precisar, eu vou ser a professora. Eu adorava ler, mas em casa só havia um livro de cunho religioso. Li tantas vezes que era capaz de recitar o livro inteiro e de cor. Graças ao Bolsa Família, pude comprar meu primeiro livro de ficção. E desde então, a literatura se tornou uma parte importante da minha vida. Também, graças ao Bolsa Família, passamos a comer o pão todos os dias antes de ir para a escola. O Bolsa Família também nos permitiu ter acesso a outros espaços e informações que foram por muito tempo negados. Até então, não sabíamos da existência de universidades públicas na minha região. Com a ajuda de um dos nossos professores, o professor Danilo Bandeira, eu e minhas irmãs começamos a ser incentivadas a estudar para o vestibular. Para Mãinha e Painho, que viveram anos a fio, sem nenhuma oportunidade, era difícil acreditar que nós, suas filhas, poderíamos trilhar outros caminhos. Até o dia que minha irmã mais velha passou no vestibular para a pedagogia, na Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, a UESB. Neste dia, sem precisar dizer uma palavra, cada um de nós lá em casa soube que estávamos mudando o rumo da nossa história. E, novamente, pela primeira vez, eu pude falar sem nenhuma vergonha, sem medo de que as pessoas rissem de mim, que eu também iria para a universidade. E foi com todo o apoio dos meus pais e incentivo das minhas irmãs que passei para o curso de Ciências Biológicas, também na UESB, por meio de cotas para alunos da rede pública. A universidade ficava em Vitória da Conquista, o que me obrigou a morar fora. Felizmente, naquele ano de 2012, a educação e a pesquisa eram prioridades do governo. E foi graças às bolsas de iniciação científica que consegui me manter longe de casa para estudar. Foi na universidade que olhei pela primeira vez em um microscópio e me deparei com um novo sonho de ser uma cientista. Mais que isso, descobri que eu poderia realizar esse sonho e tornar-me cientista. Passei, então, a sonhar com o mestrado e doutorado e me lembrei de ouvir Paiu falando que eu era criança. Lula disse que até filho de pobre vai ser doutor. Naquele tempo, nem eu nem Paiu sabíamos o significado de ser doutor. Mas eu me apeguei à importância dessa frase e me lembrei dela a cada etapa concluída da minha formação. Fiz mestrado e doutorado na USP, a melhor universidade do mundo latino. Sonho que só se tornou possível graças às bolsas de fomento à pesquisa que recebi durante os anos que cursei a pós-graduação. Hoje sou bióloga, sou cientista, estudo ecologia de insetos e tenho um interesse especial pelas formigas. hoje são elas que guiam o meu caminho. E posso dizer com orgulho, Paiu, Lula estava certo, eu me tornei doutora. O título de doutora não me define, mas a conquista sim, pois traz a história dos meus pais que cresceram na labuta e não tiveram a oportunidade de estudar. De manhinha, que adquiriu independência ao administrar o Bolsa Família e nos empoderou, acreditando na educação como instrumento de transformação social. Da minha irmã mais velha, primeira da família a entrar na faculdade. Esse relato não é exatamente sobre o dinheiro do Bolsa Família, que nos ajudou muito. É mais sobre como o Bolsa Família mudou nossa história e nos permitiu, pela primeira vez, sonhar. Obrigada, presidente Lula. Obrigada, presidente Lula. Obrigada.